Vixe, olha o que? Olha o meu, mãe. Tudo bom? Vixe, um tornado, pai! Gente, eu ouvi, Tatê. E hoje, pessoal, a gente vai fazer uma coisa clássica dos clássicos dos clássicos aqui da Suécia, que é uma coisa chamada Pepa Cock Roles, que é uma casa de biscoito. Vai pra cobrando subir, hein? E nós vamos fazer a competição dos meninos contra as meninas, assim, mão na massa. Aqui, sempre que é dezembro, no finalzinho de dezembro, a gente sempre faz essa casa e ela fica por dias em casa guardada e quando, depois do Natal, as pessoas quebram e contam. A cola aqui. Esse não cola, galera. Esse não cola? Esse cola. Ô, macho! Que macho? Eu abri pra você, você é muito destrada, mulher. Não escuta nada. Pode abrir. Você come aqui? É bom? Sim! Açúcar, né? Ixi, que coisa mais dura, meu Deus! Ah! Hum, não ficou! Eu adoro, né? Você pode usar? Não posso colocar. Pode abrir aqui. Só que não usa muito. Não usa muito. Não tem. Aqui, deixa aqui. Não tem. Aqui a gente vota assim, Hanna. E aí, cara! Du, 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 paltingar. Minha linda bicei. Eu vou lá comer um. Má comer um. Você pode colocar aqui no diet. Eu vou comer um. Obrigado. Espera aí, viu, Hanna. Quando estiver montado, aí você vai decorar com os doces em cima, tá bom? Sim, eu vou bygger o pão de 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 pão. Mãe, provar um. Botar o seu dedinho aqui pra você pão. Ele está fazendo nossa nota, eu. O papai não sabe não. O papai não sabe não. O papai sabe tudo. O papai não sabe não. Aqui, ó. Presta aí a cola. Tá. Você, meu amigo. O Theo e o papai. E eles são muito sabidos. Não, não, não. Não, Theo. Não, não. O Theo e o papai não sabe não, ok? Você não pode não. Você não pode comer agora, né, gente? Você quer pegar roupa, mais ou menos. Vibra e o smaca. Sim, eu sei. E o smaca. Já pensou fazer isso aqui com chocolate? Porque eu tinha pensado em derreter o chocolate pra colar isso aqui. Não, eu tenho fome aqui. Não tenho fome aqui. Não, eu não tenho fome aqui. Fala, Andata. Toma, papai. Trouxe. Não, não, não. Olha, desustada essa mulher, né? Eita, galera. Manteiga. Bota um pouquinho aqui. Não, não é para comer. Isso, tem gosto de cola mesmo. Isso é cola mesmo? Theo, eu quero para mim também. Mas que ela é uma... Fala, embaixo mesmo, galera. Não cai todo o tempo, hein? Masha. Tá curiando o que eu tô fazendo. Aqui. Pra ver, não. Não vou fazer assim, que não funciona. O que você faz isso é errado, né? Fiz errado, né? Fiz errado, né? Olha o cara. Vamos ver. Eu vou só... Zoom, zoom, zoom. Seu, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Olha só como tá bonitinha a minha. Tá mais bonita do que a dele. Também, né? Você ficou com uma quantidade de cola enorme. Nós ficamos com bem pouquinha cola. Deixar, né, Rana? Não. Não mexe pra pegar um design, hein? Theo, não é pra comer todo o doce agora, não, hein, Theo? Só um pouquinho. Nada, não. É, tem que deixar secar um pouquinho. Colar a cola daqui. Só pra me colar aqui, meu... Colar aqui. Então, vamos lá. Eles estão comendo tudo Quando terminar não tem mais doce pra decorar a casa Ó Opa, opa, Teozinho, cuidado Que técnica é essa? Eu não tenho paciência pra fazer essa técnica não, garoto Garotos feios O nosso é bonito deles O nosso é bonito deles Quer botar essas bolinhas aqui? Vai botando as bolas Essas daqui, ó Desse lado aqui Eu vou botar os pinguinhos Ixi, só tem esse aqui A gente vai usar esse negocinho aqui Que é tipo uma cola Pra colar as primeiras partes dela E essa outra aqui É mais levezinho É um docinho Que é pra você colar os doces em cima Ah, essa cola, ela é comestível, tá, gente? Ó, a mulher que tá nos pinguinhos Vai pra essas bolinhas coloridas Essas daqui, viu? Só perder, não Só perder não, Ana Ana, tu faz bonitinho Pra nós ganhar a competição, viu? A gente vai fazer isso Eu vou levar a competição Amém. Manda brasa aí, minha filha. Manda biscoito, hein? Vai, bota as coisas. Manda biscoito. Cuidado pra tu não fazer força na casa e destruir nossa casa. Porque sou a casa tonto, esse é um design coisa. Ah, esse é um design. É que é a casa do futuro. Ela não precisa ficar reta. Deles é de qualquer jeito, né, filha? A nossa tem uma organização, assim. Papai, a mamãe disse que a nossa casa de biscoito é de... Tem um... Quem é correto? Um design. Ela tá dando uma extra... Quem é correto pra casa? Eu! E o papai! Ahn? Eu e o papai e o teu! E quem mais? E a mamãe! Mas quem é que manda aqui? Eu e o papai e o teu! Ei, olha aqui pra mim. Quem é que manda aqui? Eu e o teu e a mamãe! E a mamãe! Vai! E o do teu e do papai também! O garoto só come. O garoto só... Quando terminar a casa não tem mais doce. Você é um garoto muito inteligente que come. Oh! Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. É tudo bem. Mishy, como é você? Mishy, um tornado pai, é, é, é papai, valeu, eu acho que é o vento daqueles que vem rodando, hein, papai, olha, se for, se for, foi. Mãe, eu peido, você fez o que? Você fez um peido, meu filho, meu filho, quando a gente peida e o povo não sabe que a gente peidou, a gente não fica avisando que a gente peidou, não. Mãe não precisa fazer esse truque, né, porque mamãe não precisa fazer, porque se você não escutar... Se você não escutar, você sente o cheiro. Dá pra não tropeçar na nossa casinha, viu? Agora vai ser... Mãe, eu pego. Mãe, eu pego. Mãe, eu pego. A gente me mata. A gente me mata. Coisa linda, mãe! Eu pego, a gente me pego. A gente me mata. Ai Mamãe, se eu te pego Mamãe, se eu te pego Ai, se eu te pego Cuidado, filha Não aperta muito forte não, viu Vou já olhar o tornado de novo Esse Deus Se for, é inédito Primeira vez na Suécia Nunca teve aqui não, pai Só na América, né Quando nós terminarmos a nossa casa Nós termina tudo de uma vez, filha Amém Amém. 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 Esse lado já foi hein. O telhado já foi. Papai. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus. Peidão. Peidão. Filha. Filha. Agora não. Agora não. Vamos deixar secar um pouquinho. Pra não. A nossa casinha não despencar. Vamos deixar secar um pouquinho. Aí depois a gente faz essa parte. Papai. Vai bater. E aí. Você gosta? Como é? Atrapalha o Papas Design, né? Como é? Vem ou peça? Olha, porque essa é melhor. Eu faço mais bonito que eu sei. É. Que gestor. Que gestor. Mais um modelo. É um na casa e dois na boca. Dois. Não. Joga as coisas. lindas. Olha que coisa linda. Vem. 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 As florzinhas ali. Olha. Vem. 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 Não. Tem que estar bonita. É. Tá igual essa daqui, né? Vixe Maria. Olha. Que coisa mais linda. Dá vontade até de entrar dentro. Perfeita. Medição. Perfeita. Ainda tem isso aqui, olha. Que eu fiz. Se você não viu, olha. Olha aqui, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um leãozinho. Ainda tem um leãozinho na chaminé. Uma eternidade depois. Como é a história? Ainda faz comida pro mesmo tempo, né? É. O cara é gostoso. O cara é gostoso. O cara é gostosa. Gostosa mesmo. Eu sou. Eu sou. Agora eu. O que está acontecendo aqui, galera? Um furacão O furacão entrou, não foi?